Uma coisa que pode acontecer aí com os cães de vocês é só fazerem as necessidades fora de casa ou só fazerem as necessidades dentro de casa. E a gente precisa entender que se for um filhote, ele só estiver fazendo a necessidade dentro de casa, a gente precisa entender que aquele é o meio, aquele é o local onde ele se sente mais seguro para fazer as necessidades. Por quê? Fazer as necessidades para o cachorro pode ser algo desafiador em um local, em um ambiente o qual ele não tem controle, o qual ele não sabe o que vai acontecer. E se é o caso ao contrário, se o cachorro só faz fora de casa, ele está ligado sim à busca de uma superfície diferente daquela que você tem dentro da sua casa. Se você aí dentro da sua casa só tem um piso frio, ele está sempre em busca de uma graminha, de algo que absorva. Então, que tal colocar aí dentro da sua casa algo que se assemelhe ao que ele busca fora da sua casa? Essa é uma das dicas básicas aí para a gente conseguir levar os cães que fazem xixi somente fora dentro da nossa casa também. Mas, ó, não deixa de sair com o seu cachorro para que ele possa fazer as necessidades fora também, tá? E aí E aí E aí Abertura